Mulacaduro! Força! Mais uma dose! É claro que eu tô ao fim! A noite nunca tem fim! Como é que é? Por que que a gente é assim? É! Agora fica comigo E não, não desfruta de mim Vê se ao menos me guarde vender Não me mastigue assim Vem mais e nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem drama, sem drama Por que a gente é assim? Não sei, mas gostaria muito de saber Ou não? Mais uma dose! É claro que eu tô ao fim! A noite nunca tem fim! Por que que a gente... É! 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 Eu sou do Barão Vermelho, mas estou em carreira solo devido às férias ininterruptas da banda. São seis CDs e dois DVDs. Em companhia com o meu querido Barão Vermelho, parceiro, Fernando Magalhães de Aguita. Trouxe mais gente fina deles todos. Um ídolo. E na bateria tocamos juntos na década de 80 com o Leon Jaime, Lobão, Kid Apeira, João Peck e os 15 mestrados. Fazemos duplo de baixo batera desde 15 anos de idade. Cadu Menezes! Diferente dos outros anos do Rio Gastronomia que a gente fez, um show mais eclético, tocou tudo o que eu vou falar daqui a pouco. Esse show é focado em Barão Vermelho e Depolis. Pela presença do nosso grande amigo Andy Summers, que já veio. Hoje é o nono show e eu estou considerando o show mais especial. Primeiro porque eu sou do Rio de Janeiro. Segundo, porque aqui está lotado. E quem está aqui está afim de ver rock and roll. Falando em rock and roll, Pet Balance! Jovem Fim 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 Fim! Pois em seguida com estrela, O teu brinquedo está Fantasiano e segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da Colô mostrou Quem vem com o mundo não pensa Pede balanço do amor E a vida em todo o mundo Vai, Fernando! Não ligue pra seus carros tristes Vingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Todas as suas falas Eu quero ouvir todo mundo cantando Pode ser vida com estrela Vai, o teu brinquedo está Fantasiano e segredos O teu brinquedo está E o seu futuro O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor O teu paraíso perigoso Que a palma da Colô Que a palma da Colô mostrou Quem vem com tudo não cansa Pede balanço, meu amor E a vida em vão forar Que nem o sonho não cansa Pede balanço, meu favor O que? Se a vida em vão Vem embora Pede balanço, meu amor Pede balanço, meu amor Como primaver didos Galas, meu amor Se inscreva. 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 Você, se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu quero ver barulho em todo o rio, gastronomia! A cor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Façando erros e regais, te trago mil rosas ou vagas, pra descontar minhas mentiras, minhas voltadas. Tá gerado, jogado aos seus pés, sou medo, fiz a verdade, agora o amor me canta. Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar, eu posso até morrer de fome, se você não me amar. E com você eu faço tudo, comente a roubada. Aquelas coisas mais malas, pra mim é tudo ou nunca mais. Tá gerado, jogado aos seus pés, sou medo, fiz a verdade, agora o amor me canta. É, 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 é. Jogado aos seus pés, sou medo, fiz a verdade, agora o amor me canta. Adoro o amor libertado, é, 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 é. O nosso amor é bem de verdade. É, 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 é. Amor da minha vida Da minha fé é o que me faz Destino Pai, paixão cruel Todo mundo se enfriar Te trago mil Pra desculpar minhas mentiras Minhas fãs Todo mundo vai exagerar Te desagerado Volcato, 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 volcato Diventado No caso eu sosprei Eu sou vindo de ti que eu faço Aparei o amor diventado 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 E eu não sei lá, gente E eu não sei lá, gente Todo dia a risonha me convence que o céu Costumo ficar e ferido E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo o que tá Todo dia tem a hora da sessão como já Só entende que agora Agora vambora Estão que eu venho Eu vi Que o dia nascer feliz Que o dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente não vir Eu vi Que o dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente não vir Polícia é dito E nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando Que o dia nascer feliz Comemorando o Rock em Rio dia 26 Que estaria nos lá E a gente não vir Dormir Pra o dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente não vir Muito obrigado Essa foi a primeira parte E eu não podia dizer Que a gente está chegando com esse disco aqui A festa rock volume 1 Antes do Rock em Rio Estamos lançando um disco de 24 sucessos Da história do rock nacional Volume 1 Patrocinado E produzido por Roberto Menescal O papo da vossa nova Que se rendeu ao rock and roll Esse disco tem Raimundos Jorge Major Marão de Tão 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 É isso Primeira mão Ninguém põe no Facebook Que a capa ainda não saiu O site é rodrigossantos.com.br E os Facebooks Rodrigo Santos E agora muitos daqui eu conheço Mas o que vocês não conhecem Alguns É que o Fernando Magalhães Foi o único cara que quebrou A frase de Nelson Rodrigues Dizendo que toda unanimidade era burra Não, Nelson Existiu uma unanimidade sensacional Meu querido Fernando Magalhães A guitarra Marão de Tão 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 Abertura Abertura Vocês aqui são rock e roll, a gente só participa aqui, valeu! Abertura 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 Tchau. 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 E aí 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 FIA! Vai entender o tempo alto, né? Então vai! FIA! 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 This is our last goodbye You don't care how strong I'm from crying You'll be sorry when I'm dead All this guilt will be on your hands I'll dance without it to the side But I'm too bored It's all about that I can't, I can't, I can't stand losing 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 I can't, I can't stand losing I can't, I can't stand losing I can't, I can't, I can't stand losing A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Aplausos 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 Música 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 Obrigado! Tchau Rio! Música 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 Um, ele está ficando muito lento aqui, muito lento, muito lento, muito lento. Eu acho que precisamos de um outro guitarrista fantástico, não me. Vamos trazer o Fernando, ele é incrível. Oh, o que é isso? Fernando, 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 Fernando. Aplausos 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 Amém. 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 Música 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 Muito obrigado Rio de Janeiro Música 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 Dois, três e vai!